MS Som, telefone 19-9292-4763 Um comerciante de 50 anos perdeu o controle da direção de sua Kombi e se chocou com um muro na rua Coronel Silva Teles, no Baguá, na manhã de quarta-feira, 8 de agosto. O comerciante entrava na cidade pela SP-133 e ao acionar o freio para virar na rua Luiz Estraza Capa, percebeu que o equipamento não funcionou, perdendo o controle e atingindo o muro. Com a colisão, o motorista ficou preso nas ferragens, sendo necessário o corpo de bombeiros da cidade de Paulínia para retirá-lo das ferragens. A vítima foi encaminhada pelo resgate municipal até o pronto-socorro do Hospital Santa Gertrudes, onde teve uma das pernas imobilizada devido a uma fratura, além da realização de exames. A Kombi, que estava carregada de banana, foi encaminhada até o pátio por não ter condições de rodar.